E aí galera, vou fazer a demonstração aqui rápida para vocês. Agora da cidade de Konoha, de Naruto. Feito, postado por Nikita Kun também, mais um mapinha. Uma cidade pequena, ela é pequena. Só para vocês terem aí a noção, vou demonstrar aqui. A localização dela fica bem aqui no mapa mesmo, onde já está marcado aqui. Acima do oceano, eu estou aqui e vai ficar bem aqui. Só que, dependendo, mesmo se tiver no máximo, a sua distância de horizonte. Aqui está no máximo. Você não vê nada, tem que chegar bem perto. Só se chegar muito perto, deixa eu ver se eu consigo ver alguma coisa aqui. Olha lá, agora você já vê a estrutura lá de uma pequena cidade de Konoha. Então você já sabe onde fica aí no mapa. A localização aí. Então eu vou até ela voando. Deixa eu subir por aqui para não acabar passando por baixo dela. E por cima, devagarzinho, você já vê a entrada. De Konoha aí. Tem umas paredes aqui que você não enxerga. Que eu vou demonstrar aqui para vocês. Deixa eu descer aqui. Cidade de Konoha. Aqui é o portão. Aqui está o portão. Agora, a única coisa que a gente se encrenca aí, nos mapas, em todos. Em todos os mapas. Não é em um outro não. Todos os mapas que tem aí de modificação, tanto faz. É isso. Reparem nessa grama aqui. Você enxerga ela. Você bate nela. Mas tem lugar aí que você pode se enroscar. Porque por trás dela, você já não vê ela. Ela é transparente. Aí, às vezes, você pode se enroscar em uma parede. Por ela ser transparente. Às vezes, isso enrosca. Que atrapalha um pouco. Se eu mudar a visão, você não vê. Está vendo? Então, dá uns pulos bem altos aí para poder passar. Que nem essa coluna aqui também. Coluna invisível. Mas quando passa. Está vendo? Está invisível. Do outro lado, ela já aparece. Mas isso é com todos os mapas. É normal de todos os mapas. É uma modificação adicionada. Agora, eu vou demonstrar aqui. Bacana. Vamos dar uma volta aqui para ver. Está bem legal. Bem grande. As árvores. Bacana. Como eu disse aí. Postado por Niki Takum. Tem umas pessoazinhas aí. Que colocaram aqui. Mais uma demonstração mesmo aí. Para quem gosta, né? Tem outros mapas aí. Que eu vou estar postando também. Esse aqui é um deles. Mais básico mesmo. Deixa eu tentar lembrar o caminho aqui. Porque é como eu disse. As paredes se enroscam. Está ali atrás. Tanto faz. Um lado ou outro. Só seguir essa trilha no chão aqui. Ele já indica. Só seguir a trilha. O centro desse mapa aqui. O caminho. É sempre pelo meio. Não adianta você querer vir por trás aqui não. Porque você já não vai. Vai se enroscar todo aí no labirinto. Então a imagem certa é aqui. É aqui no meio. Aí você vê a cidade feita aí. Bem bacana. Não tem pessoa. E agora tem. A ponte. Dependendo de onde você olha. Corredor. Bacana. Esculturas de pedra aqui. Está bem legal. A cidadezinha aqui. Só vir pelo meio mesmo. Porque se você for por trás das casas. Você vai ver tudo transparente. Vai se enroscar tudo. Está bem legal. Vai continuar pelo caminho. Agora o caminho vem aqui. Está vendo? A cerca. Você nem vê a cerca aqui. Você se enrosca atrás da cerca. Só seguir pelo caminho. Olha que legal. Até que é grande essa cidadezinha aqui. Porque tem umas outras maiores aí. Eu vou postar também. Mas está muito bem feito. As estruturas aqui. As texturas. Quem estiver usando o NB Series aí. Naruto. Que eu já postei aí. Mais ou menos uns três aí. Não está lá no pack de. De pads. E skins Naruto. Tem dois NB Series lá. E tem um outro aí. Que eu agora nem lembro onde eu coloquei. Acho que é no Nia Animação. Não. Tem um aqui no. No mapas aqui. Na seção de mapas de download. Eu coloquei um bem fraquinho lá. Para rodar no Samp. Quem quiser baixa também. Só que é bem fraquinho ele. Está legal aí. Termina aqui o mapa. Termina lá atrás. Aí o que quiser está aí. Beleza? Deixa eu ver por cima. Se eu for muito longe ele desaparece. Então. Tem um ângulo certo de olhar. Que é daqui no meio do. Do trilho aqui. É isso aí galera. Quem quiser. É só. Baixar aí no blog. Cidadezinha bacana. É grande mesmo. Beleza então. Então. Fui. 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 Tchau, tchau. Tchau.